Puxa lá nas castas, radinho na cintura, bonés e pra trás, só caçando puta AJ, Santos, RGS E quanto mais eu vou gemendo o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me foge mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo Um novo e um me faz demais Quanto mais eu vou gemendo Um novo e um me faz demais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo Um novo e um me faz demais Quanto mais eu gemendo Um novo e um me faz demais É só pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrepenta É só pentada, é só pentada, é só pentada É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada É só pentada violenta Escuta isso aqui Ei, talaui, talaui, talaiá AJ Santos RGS Ela mandou o ex-oltário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai ter festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, sudou e capô, tranc, ela desceu Ela bebeu, sudou e capô, tranc, ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Ela bebeu, sudou e capô, tranc, ela desceu Ela bebeu, sudou e capô, tranc, ela desceu Ela bebeu, sudou e capô, tranc, ela desceu Desceu, 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 desceu Mas amiga aqui também tem um bondão Ela tá com o bondão, tá com o bondão, tá com o bondão Ela tá com o bondão, tá com o bondão, tá com o bondão Para de pensar, menina, nessas coisas Só sabe brigar, falar um monte de merda Eu já tô cansado dessa porra toda Isso é desgastante, parte pra favela Eu vou te dar um tempo pra pensar AJ Santos RGS É tchau pra você, é tchau pra quem quiser me prender Eu vou ser feliz e vou mandar se fuder É tchau pra você, é tchau pra quem quiser me prender Eu vou ser feliz e vou mandar É que eu tô brigado com a mulher É hoje que eu chuto o balde Vou pro baile, calma a nada E bequim que dois escape Cheirosão, lindão e nos traje Hoje é dia de maldade Cheirosão, lindão e nos traje Hoje é dia de maldade Em minha garagem Não tá cabendo mais nave Em minha garagem Não tá cabendo mais nave Em minha garagem Tá um cemitério de nada F8 tem que amassar F8 tem que amassar Domingueira segura, tô chabão De taigueira acelera com vontade Tira o louco na quebra com o mozão Ela tá de dor De um bando ela destaca no cãozão Hoje é escrito felicidade Resumindo que hoje vai dar bom Bailão na comunidade E pro alto é só dose na mão Então deixa os menores passar Que é foguete pra lá e pra cá Demera pra lá e pra cá Triunfe pra lá e pra cá Que é foguete pra cá Demera pra lá Triunfe pra cá Que é foguete pra cá Que é foguete pra cá Que é foguete pra cá Avisar pra geral Que o leleto é o bicho É o bicho É o bicho É o leleto, não é, vi? Esse bicho é muito forte, não é, todos vão que aguentam AJ Santos RGS Ela senta, 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 senta 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 Som automotivo em São Paulo é o forte Som automotivo em Brasília é o forte Quem pode aumenta, quem não pode forte Acende o host e ela senta, senta